Fala meu povo, espero que seja tudo bem com vocês e nesse vídeo eu vou estar mostrando a vocês como está retirando o avatar que fica em foto do perfil do seu tiktok Aqui no canal eu já coloquei um vídeo que explica como você pode estar colocando um avatar e como você pode montar o seu avatar E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a como estar retirando um avatar e colocar uma foto sua normal Você vai vir até o aplicativo do tiktok, vai vir em editar perfil, alterar foto e aí você pode estar tirando uma foto E aí você pode tirar a foto, selecionar na galeria e visualizar a foto do perfil que está em avatar Então eu vou selecionar aqui uma foto da minha galeria e colocar como perfil, vou pegar aqui qualquer foto Coloquei aqui e aqui vai ter como posicionamento você colocar e você aperta salvar Pronto pessoal, é fácil de você estar trocando, você está retirando aquele avatar que fica Aquele avatar que você constrói para a foto de perfil do seu tiktok Espero que tenha ajudado vocês aí que comentaram aí no canal pedindo um vídeo de como retirar o avatar da foto de perfil do tiktok E no mais era isso pessoal, e se inscreve no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like e comenta para os próximos vídeos Até mais pessoal Tchau 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 Tchau